Oi Fausto, bom, eu gostaria de rever uma coisa muito bonita que aconteceu em 96 no seu programa uma história muito bonita que inclusive foi no arquivo confidencial bonita eu digo porque mostra a história de uma pessoa muito humilde que batalhou muito na vida que enfrentou alguns problemas mas conseguiu vencer venceu realmente com talento, com muito trabalho, passou muita emoção e demonstrou que aquilo que a gente quer de verdade a gente consegue com humildade, com coração aberto essa pessoa no arquivo confidencial que me emocionou e emocionou com certeza o Brasil inteiro foi o Tiririca e eu gostaria muito de rever, me emocionar de novo e emocionar o Brasil de novo com essa cena linda e com esse programa lindo que você realizou em 1996 esse beijo beijão Angélica, maravilha, a Angélica pediu a um então